Música Olá, as regiões do Ouro Verde do Campo Grande passaram a condição de distritos de Campinas no último dia 5 de outubro após o plebiscito realizado em Campinas. 54,15% foram favoráveis à criação do distrito do Ouro Verde e 53,84% ao do Campo Grande. Assim, a cidade passará a ter seis distritos contando com Sousas, Joaquim Egídio, Barão Geraldo e Nova Aparecida. Durante a última audiência pública que aconteceu aqui na Câmara que discutiu o orçamento, a população de Campinas cobrou a dotação orçamentária para essas regiões de 2015. E o programa A Questão de Ordem que discute o orçamento para este ano vai tratar justamente dos investimentos nos distritos da nossa cidade e como isso deve ser feito com base na lei vigente. Para isso, o programa traz hoje os vereadores Rafa Zimbaldi do PP, Tiago Ferrari do PTB e Zé Carlos do Solidariedade. Eu vou começar pelo vereador Rafa Zimbaldi, que foi o parlamentar que ficou à frente por essa criação desses distritos. Vereador, grande parte da população acredita que com a aprovação da criação dos distritos no plebiscito, que automaticamente eles já existem. É isso mesmo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mina. Quero cumprimentar o vereador Zé Carlos, o vereador Tiago Ferrari. Dizer que é um prazer estar aqui no programa A Questão de Ordem. Mina, na verdade nós tivemos aí a aprovação, a consulta popular, até porque existe uma obrigatoriedade, a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município prevê que a criação dos distritos precisa ser através de uma consulta popular. Então nós, em 2009, nós tivemos aqui uma comissão de estudo, onde eu fui o presidente e nós fizemos todos os estudos técnicos junto com o Instituto Geográfico Cartográfico do Estado de São Paulo, que é ligado à Secretaria de Planejamento do Governo de Estado. E nós fizemos todo o estudo técnico para ver a viabilidade da transformação, da possibilidade da transformação dessas duas regiões em distritos. Depois do parecer favorável da Secretaria de Planejamento, nós seguimos o rito legal para fazer essa consulta popular. Então nós coletamos aí 1% do eleitorado, nós tivemos aí em torno de 22 mil assinaturas e junto aprovamos aqui um projeto de decreto legislativo que também a Lei Orgânica prevê que é autorização da Câmara Municipal para a realização do plebiscito, dessa consulta popular. Então nós, com toda essa documentação em mãos, levamos até o TRE, onde nós tivemos a aprovação e fizemos agora junto às eleições. Agora, aprovado o distrito, nós estamos aguardando a Câmara Municipal ser notificada do resultado da eleição pelo Tribunal Regional Eleitoral, da vitória do distrito. Os distritos já estão criados, então nós já temos dois distritos em Campinas. O que nós precisamos agora, assim que nós recebermos a notificação do Tribunal Regional Eleitoral, é a delimitação dos distritos com base na comissão de estudo que nós fizemos, junto com o Instituto Geográfico e Cartográfico. Aí nós vamos apresentar e aí os vereadores irão discutir a delimitação dos distritos. Sim. Então, com o resultado do TRE, provavelmente seja o senhor o autor, então, desse projeto. E o senhor acha que ainda dá tempo de fazer isso neste ano? É, nós precisamos protocolar e nós precisamos seguir a questão regimental da Câmara, assim que o TRE. Nós estamos com o projeto pronto, né? Eu serei um dos autores, mas nós vamos aí pedir para que todos os vereadores assinem o projeto também, até porque nós tivemos aprovação por unanimidade, né? A autorização para a realização do plebiscito. Sim. Então, os vereadores, e aí a maioria dos vereadores fizeram parte da frente única pela criação dos dois distritos, então, todos os vereadores irão apresentar esse projeto com base na comissão de estudo. Tá ótimo, então. E agora eu quero dar minhas boas-vindas aqui ao vereador Tiago Ferrari. Seja bem-vindo, vereador. E também já vou fazer minha primeira pergunta, porque durante o período que antecedeu o plebiscito, o senhor Uzo Aterbune fez algumas críticas em redação ao modelo que nós temos hoje em Campinas, mesmo deixando claro a sua posição favorável à criação dos novos distritos. Por que, vereador? Primeiro lugar, boa tarde, Mirna. Boa tarde, vereador Zé Carlos, vereador Rafa Zimbaldi. Primeiro lugar, a gente tem que entender que o que é o distrito? O distrito é uma delimitação de uma região onde há um reconhecimento de que essa região tem uma peculiaridade, que precisa ser olhada com outros olhos pela administração geral. E aí eu vejo que, por exemplo, nos distritos de Barão Geraldo, de Aparecidinho, o Zé está aqui, que foi subprefeito, como eu fui, a gente não vê dentro dessa diferenciação de distrito uma autonomia administrativa. Essa autonomia administrativa vem do executivo. O executivo que tem que regulamentar isso, o executivo que tem que dar. E essa autonomia administrativa é dar autonomia para o subprefeito responder por algumas demandas do município. A gente tem uma série de processos de aumentar essa autonomia até que se chega a casos como São Paulo, onde existe até autonomia orçamentária. Uma parte do que arrecada na região vai para as subprefeituras. Mas eu entendo que, antes disso, precisa dar uma autonomia para que o subprefeito tenha a competência de poder ter uma ligação mais direta com os secretários sobre as decisões que vão ser inseridas dentro daquele contexto da região. Então, são situações que têm as suas peculiaridades da região, por exemplo, em Barão Geraldo. Dá um exemplo, por exemplo. São 74 bairros. Cada bairro tem uma característica. Por exemplo, na cidade universitária, tem muito problema com relação às construções regulares, onde a destinação dessas construções vão de encontro com o plano local de gestão urbana. Então, o subprefeito recebe muitas vezes as queixas, as demandas, as reclamações da população, só que quem decide isso, quem faz aprovação, quem tem toda a autonomia com relação a isso, é o departamento de urbanismo. Então, o subprefeito fica numa situação complicada. A população exigindo, esperando dele uma decisão, do qual ele não tem a competência. Teve até um caso, por exemplo, em Barão Geraldo, quando eu era subprefeito, que eu fiz uma faixa embargando uma obra, porque era uma aberração a obra lá na região. Eu embarguei sem ter competência para isso, mas criou uma situação que a prefeitura também agiu. Então, é importante que a gente estude isso, que a gente faça essa cobrança do Executivo para que se tenha essa autonomia. Para você ter uma ideia, Mirna, o distrito do Ouro Verde, eu entendo como é a região mais... É a região que tem que ter o maior cuidado, no bom sentido, do Estado de São Paulo. É a região onde está a ampliação do Viracopos. É a região onde pode criar todo um polo desenvolvimentista do Estado de São Paulo. É uma região onde pode se crescer, onde tem espaço para se crescer, onde tem a logística do aeroporto de Viracopos, onde tem as estradas que dão acesso a todo esse complexo logístico. E é importante que a gente olhe com cuidado e invista nessa região, porque isso vai ser um polo desenvolvimentista da região de Campinas, da região metropolitana e do Estado. A gente tem que ter ideia do que o Ouro Verde representa hoje, não é só para Campinas, mas para o Estado. Por isso que é importante, eu batalhei para que a gente tivesse o distrito do Ouro Verde e do Campo Grande. Eu cito o Ouro Verde hoje em decorrência de todos os investimentos que ele vai gerar e pode gerar. E são investimentos que podem. Se a gente não olhar com cuidado, vão ser investimentos que não vão ter o cuidado com a sustentabilidade ou investimentos que não vão trazer benefício direto para a população. O benefício direto são os bons empregos que vão surgir nessa região e a gente tem que alocar a população nesses empregos. Senão, vão vir pessoas de fora para ocupar esses empregos. Então, são situações que a gente precisa olhar com cuidado. A parecidinha, o Zé Carlos pode falar as peculiaridades que tem. Por exemplo, Barão Geraldo, tudo o que acontece na região, Barão Geraldo responde para a questão da educação, as universidades. São três universidades, FACAMP, PUC, Unicamp, Saúde, Boldrini, Madre Teodora, Hospital das Clínicas. Então, tudo envolve essa região e a gente precisa olhar com as peculiaridades para que o desenvolvimento dessa região crie benefícios para toda a nossa cidade. Não crie uma situação onde a falta de autonomia, a falta de resposta da população crie um tensionamento entre a população dessa região com o resto da cidade. Sim, assim como o vereador Tiago mencionou aqui, é importante salientar que ele foi subprefeito em Barão Geraldo e o vereador Zé Carlos subprefeito no distrito de Nova Aparecida. E, vereador Zé Carlos, seja bem-vindo. Eu gostaria também que o senhor falasse sobre quais os pontos positivos e os negativos de um distrito. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Rafa, colega do parlamento do vereador Tiago Ferrari. Mirna, é o seguinte, o vereador Tiago acabou de dizer que cada região, cada distrito tem a sua peculiaridade. Eu vejo hoje o Campo Grande, vou começar aí pelo Campo Grande, que se tornou distrito agora, na última eleição, com aprovação de 54%. Eu vejo como uma região bastante populosa e necessitando urgente de indústrias para aquela região. Se a gente for analisar a região do Campo Grande, só tem hoje a Pirelli. Então, precisa-se levar, nós temos ali vários vazios urbanos que podem ser adensados com indústrias, para levar o emprego perto do pessoal que ali reside. Por quê? Porque hoje nós vemos a Avenida João Boa do Lope totalmente carregada nos horários de pico, sem um trânsito lento, sem grande mobilidade, com transporte público a desejar, todo mundo sabe disso. Nós vemos aí a região do Ouro Verde. Eu estou falando dos distritos recém-formados, né? Ouro Verde, por exemplo, eu não sei geograficamente isso, o vereador Rápido que acompanhou o Instituto Geográfico Paulista, que ajudou nessa empreitada aí da criação dos distritos, geograficamente. Eu não sei se o aeroporto está englobado dentro do distrito do Ouro Verde. Nós temos aí, então, que se tiver o aeroporto, nós temos que ter todo o cuidado que o vereador Tiago Ferrari acabou de dizer. Porque é uma região em ampla expansão, todo mundo sabe disso, de tamanha importância para a região metropolitana, não só para Campinas, mas como para a região metropolitana, mas também para o Estado de São Paulo. E aí, futuramente, ele se torna a mãe... Para que se cria um distrito, vamos dizer assim? O distrito, ele é criado... Você não pode transformar um bairro só em distrito. Então, você transforma uma região. Lá tem mais de 40 bairros, acabou de dizer aqui o vereador Rafa, não sei quanto tem no Ouro Verde. 200. 200 bairros no distrito, quer dizer... Então, você transforma, você passa a ser um distrito, uma região toda. Essa região, na realidade, por que se transforma em distrito? As benfeitorias que vão ser levadas, nada mais é do que uma R que já está instalada lá. Eu não vejo, nós não temos dotação orçamentária. Eu fui subprefeito, nós não temos dotação orçamentária nos distritos. O distrito nada mais é uma subprefeitura do que uma R. E não é uma R melhorada, ela é uma R, ela é operacional. Ela só faz o trabalho operacional. Lá nós não temos o DU, nós não temos a Secretaria de Finanças, nós não temos a Secretaria de Planejamento. Então, eu não sou contra, e disse isso para o Rafa durante a realização do plebiscito, nunca fui contra o distrito. Porque se nesse distrito, essa população não vê contemplado aquilo que eles necessitam, a infraestrutura necessária, eles podem amanhã fazer um outro plebiscito e se transformar em cidade. Embora hoje um pouco mais difícil devido a um decreto ou uma lei feita pela presidente Dilma Rousseff. Então, dificultou um pouco. Mas eles têm ali gente suficiente que dá para se transformar em uma cidade. E, então, eu vejo dessa maneira, num futuro um pouco mais adiante, se é para o seu povo dali não ver as suas necessidades atendidas, infraestrutura, médica, básica, escola, educação, tudo, eles podem aí se fazer um outro plebiscito e se transformar no município. É isso que eu vejo a vantagem. Mas eu não vejo vantagem do outro lado, porque cada distrito tem sua peculiaridade. Souza, por exemplo, é uma região de APP. Lá dificilmente vai se expandir mais do que já é. Porque lá é tudo restrito, todo mundo sabe, você tem que preservar a área de preservação. Mas aí, Zé, aí que eu falo, desculpa de interromper, mas aí que eu falo. Tem a peculiaridade, as pessoas que quiserem buscar essa questão ambiental, bucolismo, sabe que lá... É lá que vai encontrar. É desde o comércio que pensa dessa forma, vai se instalar lá, até os moradores. Exatamente. Então, quer dizer, Aparecidinha, eu acho que é o distrito que tem hoje a maior concentração de empresas. Entendeu? É o distrito de Nova Aparecida. A peculiaridade do distrito de Nova Aparecida é essa. Nós temos ali o Tecnoparque, nós temos o Terminal Intermodal de Cargas. Quer dizer, é estritamente de comércio industrial. Aí nós temos o Sousa, que nem o vereador falou, região de APP. Essa é uma peculiaridade daquela região. Temos ali Joaquim Egito, que também é área de preservação. E também tem a gastronomia, que todo mundo sabe que é ali em Joaquim Egito que você procura. Então, eu vejo, eu não vejo assim como uma transformação do distrito, a não ser que se dê autonomia com orçamento próprio para desenvolver, eu não vejo nenhum tipo de, assim, grandes melhorias no termo de infraestrutura. Eu comungo da mesma maneira, da mesma forma que o vereador Tiago. Eu e o Zé, que a gente conviveu isso no dia a dia, e a gente até conversava isso com o Rafa, porque primeiro eu preciso deixar claro uma coisa. Eu vejo que, até meus amigos perguntavam, voto sim ou não, falaram voto sim. Eu vejo que a visão do Rafa foi uma visão muito distante, de futuro. Foi uma visão que foi importantíssima para a cidade. Agora, a gente precisa aproveitar isso para criar esse debate, que eu e o Zé, acho que nós somos os únicos subprefeitos aqui na Câmara. O Flores também. Então, a gente sabe que a população cobra isso, e quando a gente não dá resposta, ela já pensa numa outra coisa, que é a emancipação. E isso cria um clima muito ruim para a cidade. O que a gente quer é justamente o quê? Que a população entenda que esses distritos têm as suas características, que são importantes para que a cidade cresça. Às vezes eu falo em Barão Geraldo que as pessoas querem emancipar, e a gente não pode se aliviando. Eu falei, vamos fazer um estudo, então, para saber se realmente vale a pena emancipar, se dá uma sustentabilidade para Barão Geraldo se emancipar, porque as pessoas acham que emancipando, todo o imposto vai voltar para a região. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, do que as cidades vivem hoje? O que as grandes cidades vivem hoje? Não é do IPTU, são dos serviços. Então, precisa ver o que gera isso. Outra coisa. Por isso que eu falo, não cortando, vereador, por isso que eu falo a região do Campo Grande, por exemplo. Se ela pensar numa emancipação agora, do que eles vão sobreviver? Só a Pirelli não é capaz de sustentar o bairro de tamanha densidade, que nem o Campo Grande, e sem nenhum tipo de arrecadação. E uma série de infraestruturas precisa ser feita lá. Exatamente. É uma das regiões que é mais carente de infraestrutura no nosso município. Como vocês falaram disso, lá no começo o vereador Tiago citou a questão do aeroporto de Viracopos, e nós tivemos aqui já aprovada a criação de algumas macrozonas, e nessa divisão que já foi feita lá atrás, o Campo Grande e o Ouro Verde ficaram na macrozona 5 e o aeroporto na macrozona 7. Isso deverá ser revisto, o vereador Rafa, mas o senhor vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Questão de Ordem, que hoje faz uma entrevista sobre os distritos de Campinas, com base no orçamento de 2015. Daqui a pouco a gente vai entrar, inclusive, nessa questão de custos. Mas, antes, o vereador Rafa vai responder para a gente. Como fica a questão das macrozonas com a criação dos novos distritos? Vereador. Bom, na verdade, Mirna, as macrozonas aí é uma posição que eu defendo. O plano diretor da cidade, que foi usado, foi apresentado pela administração passada, é um plano ultrapassado, né? Nós temos que pensar na cidade como um todo, né? Não é dividindo a cidade que nós fazemos isso. Hoje, a criação dos distritos tem a sua delimitação administrativa, né? Porque o distrito, ele é uma unidade administrativa da cidade. Sim. Então, a ideia da criação desses dois distritos, né? Diga-se de passagem que hoje são os dois maiores distritos do país, né? Nós temos aí as duas regiões juntas, quase 500 mil habitantes, praticamente metade da cidade estão nessas duas regiões. E essas duas regiões, ali, que a delimitação é a estrada dos Bandeirantes, né? Dividida pelo rio Capivari, tendo até a divisa do município ali, região de Montemor, Hortolândia, a região do Campo Grande, né? E a região do Ouro Verde, da Santos Dumont, até a divisa com o Indaiatuba. Tem a questão aí do aeroporto de Viracopos, que está no distrito do Ouro Verde, porém, pelo fato de ser um distrito industrial, né? Tem o distrito industrial, que é distrito, ele é ligado diretamente a Campinas. Mas a ideia, menina, da criação desses dois distritos, não é fazer um movimento separatista, né? E sim, movimento de descentralização de serviços. Nós temos, como eu disse, nós temos metade da cidade de Campinas. Agora, nós precisamos seguir os passos. Mas eu digo isso, vereador, porque, por exemplo, quando foi lá atrás, apresentado, como o senhor já disse, pela administração anterior, o projeto das macrozonas, se defendia o seguinte, o plano local de gestão é como a Prefeitura vai olhar cada uma dessas macrozonas. Mas agora, se a macrozona 7, ela, na verdade, ela acaba fazendo uma certa junção com a macrozona 5, seria isso ou não? Mas, na verdade, não, menina, porque, assim, você ter um plano local de gestão não significa você ter uma unidade administrativa. São coisas totalmente diferentes. Então, uma coisa você trata zoneamento, outra coisa você trata da administração desses dois distritos. Mas fica muito mais fácil, né, Rafa? Quando você tem uma delimitação administrativa e geográfica, você tratar, fala assim, o que a gente quer nessa região? Por exemplo, Barão Geraldo tem algumas situações que tem as vocações, saúde, educação, a questão do desenvolvimento sustentável, tem essas... Aparecidinha é a região, acho que, mais complexa que tem, né, de todos os distritos, porque ela é verdadeira, é uma minicidade, realmente. E só que a gente precisa, como o Rafa falou, aqui a gente não quer, a gente quer mostrar que, olhando a cidade de uma forma diferenciada cada região, e se cada região tiver os serviços, as respostas que a população precisa, a gente vai ter uma população satisfeita com o serviço que a gente quer, que ela tenha acesso a esse serviço, e a gente vai ver uma cidade que está crescendo como um todo. E não ficar dividindo e fatiando. Tá, mas hoje, para a gente entender, e vocês aí quem preferem responder, quando a gente fala em distrito, até que o vereador falou, e ela hoje é uma grande AR, uma subprefeitura... Isso, administrativamente, administrativo. Mas, por exemplo, quando a gente olha o orçamento de 2015, as pessoas falam assim, olha, não tem dotação orçamentária, mas, por exemplo, se precisa fazer alguma coisa lá em Barão, de onde vem? De qual secretaria? Como funciona isso? A prefeitura tem um caixa único, que é a Secretaria de Finanças. É um caixa único, tudo que entra em posto, ICMS, PTU, ISS, é tudo na Secretaria de Finanças. Aí você tem as secretarias a fim. Secretaria de Infraestrutura, Secretaria do Ernesto Paulella, vamos dizer assim, quem é o secretário? Serviço Público. A Secretaria de Serviço Público é a que toma conta das AR e subprefeitura. Diretamente, os subprefeitos e os administradores regionais estão ligados diretamente com essa Secretaria de Serviço Público, que é hoje comandada pelo secretário Ernesto Paulella. Toda a infraestrutura, todo o serviço operacional, que isso é administrativamente operacional, lá nós não temos, que nem o vereador Tiago disse, nós não temos um departamento de urbanismo, nós não temos, nós temos sim, ônibus itinerante que leva lá para se ver pagamentos de PTU, mas você só tira. ISS, coisa desse tipo, mas você tem que tirar e vir pagar na cidade. Você não tem um caixa lá. Mesmo que seja um caixa único, você não pode fazer isso lá. Você tem que se deslocar até um banco para fazer isso, e isso entra no caixa único da prefeitura. Então, nada mais a subprefeitura e as administrações regionais é uma descentralização do serviço operacional. Entendeu? Que ela está ali localizada naquela região, ela pega os caminhões, os funcionários operacionais e sai fazendo todo tipo de limpeza e infraestrutura. Por exemplo, limpeza numa praça. Geralmente, serviços públicos quem faz isso? Mas aí, essa dotação, o dinheiro vai para os serviços públicos, que manda para a subprefeitura. Que manda máquina e manda equipamentos. O que acontece é o seguinte, Amir. O serviço público, a subprefeitura está alocada nos serviços públicos. O que acontece? A subprefeitura é responsável pela manutenção da cidade, tapa buraco e fazer as praças. Limpeza, limpeza em geral. O dinheiro está todo centralizado na Secretaria de Serviços Públicos. Foi para o ano que vem, 381 milhões. Então, mas é aí que eu faço discussão. Eu até falo isso, porque quando eu fiz meu curso de gestão, gestão pública na Unicamp, o meu TCC foi justamente nisso. Da gente descentralizar o serviço, sem criar mais cargos. Acho que muita gente falou, não, vai criar mais cargos. Não precisa criar mais cargos. Basta colocar o Zé, quando ele era subprefeito, saber que o secretário, que qualquer intervenção, que qualquer secretário fosse fazer na região, ele teria que discutir com o Zé. Não teria nem que pedir, não é ser subordinado. Mas o Zé, como subprefeito, ia saber quando ia ter reforma no centro de saúde, de que forma ia ser feita a reforma no centro de saúde, qual praça que ele achava que era melhor começar a ser reformada. se é João do Pulo, ou se é lá do teatro. O subprefeito, ele faz isso, mas ele não tem autonomia. Não, ele não faz, Zé. Ele faz, Tiago. Ele faz porque a gente faz. A gente tem feito isso. O subprefeito, ele está mais próximo da população e sabe dos problemas da região. Mas o importante, Mina, é o seguinte, eu acho que nós tivemos aí a criação desses dois distritos. E pela primeira vez na história do país, nós tivemos a criação de dois distritos decididos pela população. Quem escolheu pela criação do distrito foi a população de Campinas. E isso, automaticamente, já dá muito mais força ao distrito. Todos os outros distritos criados em Campinas foram através de decreto-lei, uma vontade política do prefeito, essa coisa toda. Mas eu acho que o mais importante é que a criação desses dois distritos, nós podemos criar uma nova concepção de unidade administrativa na cidade. É como se eu tivesse plantado a semente, é isso? Exatamente. Então, eu acho, é o que eu sempre disse, os problemas serão resolvidos do dia para a noite? Lógico que não. Mas é um primeiro passo. Acredito que a criação desses dois distritos irá puxar o desenvolvimento dos outros distritos. Então, o que nós defendemos? É a descentralização de serviços e a descentralização de funcionários. E isso é um benefício para a cidade de Campinas. Não é só a região do Ouro Verde, a região do Campo Grande, Barão, Nova Aparecida, Sousa, que vão ganhar com isso. É a cidade toda. Porque a partir do momento que você leva serviços para essas duas regiões, você deixa, faz com que a população não tenha que se deslocar até a região central. Então, você levando o serviço para lá, a população irá resolver os seus problemas lá. Você incentivando a ida de novas empresas, de novas indústrias para as regiões, você vai gerar emprego nessas duas regiões. Então, a população dessas duas regiões deixará de se deslocar para a região central para resolver os seus problemas. Mas aí é onde entra já, diante disso que o vereador está dizendo, as macrozonas. É aí que entra, porque a região do Campo Grande e Ouro Verde, eles tinham lá, nada lá era regularizado. Com o advento da aprovação da macrozona 5, existe lá as localidades onde tem um zoneamento já permitindo que se faça algumas intervenções ou de indústria ou de serviços para aquela região, coisa que não tinha até então. É por isso que anda concomitantemente a criação do distrito juntamente com as macrozonas. E, Mirna, até você colocou, acho que é importante, você falou, lançou a sementinha. Eu acho que a imagem mais certa seria assim, deixou claro para Campinas que existem aquelas duas regiões que muitas vezes falam assim, do outro lado da Anguera, que às vezes até era usado de forma pejorativa, falam assim, elas existem, são importantes e precisam ser olhadas com cuidado. Porque a gente depende dela, a gente que é de Campinas e que é o melhor de Campinas, depende que ela se desenvolva de forma adequada, assim como as outras regiões de Campinas, o centro precisa ser urbanizado, precisa ser renovado, tudo. A cidade, uma coisa depende da outra. Então, hoje, como o Zé falou, lá no Campo Grande é muito adensado, tem uma população, quase 300 mil pessoas. São 300 mil pessoas que ficam quase 40 minutos no centro de Campinas, e duas horas, como está tudo parado ali. E que pode se instalar empresas para que aproveite essa mão de obra, para que crie infraestrutura no local. A gente tem um bairro que fica na divisa quase com o Monte Mor, que é o Bassole, que foram quase 20 mil pessoas lá, e não tem uma escola, a linha de ônibus não ia, o correio não desce. Não só o Bassole, vereador, como o Sirius também. Hoje, as crianças, para se estudar nas escolas que são moradores do Residencial Sirius, elas andam na linha do trem, correndo o risco de ser atropelado, como já foram tantos. O que já aconteceu. É, no Florentes. Então, quer dizer, cadê a infraestrutura? É aí que eu contesto, muitas vezes, o Minha Casa Minha Vida. Antes de se fazer, entendeu? Mas nós temos que ter a infraestrutura, dar a infraestrutura para que esse pessoal possa ficar ali, se firmar naquele local, mas ter todo o atendimento hospitalar, educacional. Tudo isso tem que ter. E isso, com a criação do distrito, o pessoal, consequentemente, vai ter um pouco mais de força para reivindicar os seus direitos. A gente sabe, inclusive, o vereador Zé Carlos comentou, que a subprefeitura é uma grande AR e que hoje, infelizmente, não é uma grande AR melhorada. Mas existe algum tipo, a gente sabe que o senhor é o líder de governo na Câmara, existe algum tipo de conversa com o atual governo, que, por exemplo, sempre se falou de maquinário sucateado nas ARs, coisas desse tipo. Existe alguma previsão de que isso melhore com a criação dos distritos para aquelas regiões, vereador? Existe sim, Minha. Hoje, você tratar Campinas como apenas uma pequena cidade do interior de São Paulo já é uma mentalidade ultrapassada. Eu acho que não só o atual prefeito, o prefeito Jonas, mas os próximos prefeitos têm que pensar de uma maneira mais avançada. E fazer realmente a descentralização de serviços, dando estrutura, dando autonomia, como acontece em São Paulo. Hoje, todas as subprefeituras em São Paulo, e olha que nós temos um trânsito caótico em São Paulo, mas hoje você precisa resolver um problema na sua região, você resolve o seu problema na subprefeitura. A subprefeitura tem um orçamento próprio, a subprefeitura tem condição de te dar um abitse, a subprefeitura tem condição de te dar um alvará, tem condição de receber um IPTU. E discutir sozinho. Exatamente. Mas Campinas pode caminhar para isso? Lógico. Vai ter que caminhar. Tem que caminhar para isso. Hoje, nós temos em torno de 1.500 bairros na cidade de Campinas, que é impossível, Mirna, o prefeito saber dos problemas de cada bairro, da necessidade de cada bairro. Então, nós caminhamos para isso. É diferente de nós termos uma cidade, vou dar como exemplo aqui, Valinhos, que está aqui ao lado. O prefeito consegue ter uma visão mais ampla da cidade, ele sabe do problema de cada bairro, ele conhece cada liderante de bairro, Campinas não é mais assim. Deixou de ser a cidade de 200 mil habitantes, hoje nós temos mais de um milhão. Isso já foi, não cortando o vereador Rafa de Balde, isso já foi feito no passado, quando Magalhães Teixeira dividiu a cidade, colocando SAR, SAR Norte, SAR Sul, SAR Sul, SAR Leste, era exatamente para chegar nesse ponto, porque a SAR Norte, ela tomou conta de dois distritos, distrito de Barão Geral e distrito de Nova Aparecida. Quer dizer, já foi uma iniciativa para que num outro momento pudesse chegar até a subprefeitura. Só que chegou outro prefeito na ocasião, não me lembro quem foi, Jacob Itaia, se eu não me engano, acabou com a SAR, com a Secretaria de Ação Regional, que era Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, nós vamos ter que, num futuro bem próximo, não muito distante, fazer com que a subprefeitura e os distritos tenham dotação orçamentária para que possa realmente descentralizar, porque é impossível você ter que se deslocar, todo o contingente de moradores da nossa cidade, ter que se deslocar até o centro para fazer as suas obrigações com a prefeitura municipal. Certo, questão de ordem vai para mais um breve intervalo e voltaremos já já. Vamos sair daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos no último bloco do questão de ordem de hoje. E agora eu pergunto ao vereador Rafa, e depois, claro, a discussão fica para todos. Algo que foi também muito debatido durante a criação dos distritos foi a escolha de subprefeitos. Por que não é a população quem escolhe o subprefeito? O que aconteceu com a legislação que previa isso? Na verdade, Mina, existia uma previsão na lei orgânica de que seria uma lista tríplice. Aí houve uma ação direta de inconstitucionalidade por parte da própria prefeitura, onde a prefeitura conseguiu uma liminar para que o subprefeito fosse indicado. Aí o ex-vereador Seba Torres, vendo esse processo ocorrendo no judiciário e o prefeito indicando o subprefeito, ele fez a proposição da mudança que foi aprovada aqui em plenário. Mas, logicamente, que essa discussão não está morta. Até porque isso suscitou... Mas foi sancionado. Foi sancionado. Foi sancionado pelo ex-prefeito Pedro Serafim. Sim. Mas essa questão não terminou. Tanto é que durante o processo de discussão, eu, o vereador Tiago, discutimos, nós nos reunimos para discutir exatamente isso, da eleição do subprefeito. É importante, logicamente, que nós não podemos ter duas forças, o prefeito puxando de um lado e o subprefeito do outro. Sim. Mas eu acho que fazer uma coisa um pouco mais democrática, onde a população possa indicar alguns nomes para o prefeito e o prefeito escolher daqueles nomes um nome onde aquele subprefeito conheça os problemas da região. Nós temos aqui o Zé Carlos, que quanto tempo ele é da região lá do Nova Aparecida, foi subprefeito. Aliás, tenho certeza hoje que se não fosse vereador e tivesse uma eleição para subprefeito, seria aclamado lá com mais de 90% de uma eleição lá. Por quê? Porque sabe dos problemas da região, sabe da necessidade da região. Então, assim, é importante que a população participe. Não adianta nós termos aqui, e aí eu posso dizer que na administração passada nós tivemos isso, muito subprefeito que não era da região, não conhecia os problemas da região, foi indicado pelo ex-prefeito para fazer um trabalho lá. E aí até o subprefeito tomar pé da situação, ou seja, é importante que a população participe da escolha, seja um nome que a população tenha um pouco mais de proximidade, que conheça das necessidades da região, até para discutir com conhecimento. Mas então o que está valendo na prática? Hoje o subprefeito é escolhido pelo prefeito. Mesmo com a lei do ex-vereador Seba, do ex-vereador Seba. Não, a lei do ex-vereador Seba foi exatamente isso, foi essa mudança. Porque a lei anterior era de que seria uma lista tríplice votada pela população e o prefeito escolheria. Mas isso existia uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso estava na lei orgânica do município, só que nunca na realidade foi na prática. Nunca. Foi, desculpa, Zé, foi pelo ex-prefeito Chico Amaral, ele fez uma, numa oportunidade fez, mas aí depois foi quando entraram com a ação direta de inconstitucionalidade, conseguiram eliminar, fazendo com que isso não seria mais necessário. Na realidade, o que você faz? É um cargo de confiança, é de confiança do prefeito. Então o prefeito indica a pessoa lá e não tem, se você for fazer uma disputa, vou dar aqui como exemplo, está o PSDB no poder, aqui no governo central, na prefeitura, de prefeito. E sai lá uma disputa entre três candidatos a subprefeito. E o PT ganha. Aí fica aquela briga política que quem perde é o distrito, a população. Porque aí ele não vai mandar maquinário para fazer a... Mas essa lista não podia ter três pessoas, por exemplo, de um partido. Três pessoas que moram lá, não importa que partido seja. Não precisa ser filiado a partido nenhum, são três pessoas daquela região. Mas a gente sabe que se tem um envolvimento, vai... E são politizados também, né? É por isso. Sempre acaba tendo um envolvimento político. Exatamente, e por si é um cargo. Se até grima estudantil, o pessoal entra... Pois é, então se é um cargo político de livre nomeação do prefeito, por que ele vai arriscar? Então hoje, na verdade, cabe a sensibilidade do prefeito escolher alguém que seja daquela região, é isso? Exatamente. Exatamente. Mas, Mirna, durante todo o processo, e nós como representantes da Frente Única em defesa da criação desses dois esterísticos, nós participamos de todos os debates e era um tema levantado pela população. Logicamente que não nesse primeiro momento, mas tanto eu quanto o vereador Tiago, o vereador Zé Carlos, nos propusemos a estudar isso com mais calma, com mais tranquilidade agora, porque aquele momento era o plebiscito da criação dos dois estritos. Então, é um passo de cada vez. Mas o ano que vem a gente tem já subprefeitos nessas regiões ou ainda vão ser administradores? Nós teremos subprefeitos nas regiões a partir de 1º de janeiro. Mas mesmo sem a lei? Mesmo sem a lei. O que nós vamos votar aqui é a delimitação. Então, por enquanto, o que vale é a delimitação que nós aprovamos no decreto legislativo autorizando a realização do plebiscito. E aí agora nós vamos transformar isso em lei. Só para esclarecer, Rafa, hoje o Campo Grande é R13. Seria subprefeito, a R13 se transformaria na subprefeitura do Campo Grande. No Ouro Verde, a 12. Tem uma parte que é regional 6. Como fica isso? Aí assumiria a subprefeitura. Sai da 6 e vai para tudo que é a subprefeitura. É parte, né? Parada. Não, mas se eu não me engano... Aquilo é Campo Belo. Então, aí que tá. Aí existe, inclusive, um compromisso verbal do prefeito com a criação desses dois distritos. Então, nós liberaremos duas administrações regionais. Sim. E o próprio, o Campo Belo não faz parte do distrito do Ouro Verde. Então, nós teremos, a partir do ano que vem, nós teremos a instalação de uma administração regional na região do Campo Belo, Jardim Fernanda... Que pode ser 12 ou 13. Que pode ser tanto a 12 quanto a 13. Então, o Campo Belo, ele não está inserido, porque a divisa do distrito, ele vai até a região, até a Santos Dumont. Sim. Então, nós teremos essa administração regional instalada lá. Até aí, para responder a sua pergunta, Mirna, por que que macrozona é diferenciada? Porque a macrozona vai englobar o todo. Sim. Porque ela pensa o desenvolvimento, por exemplo, o Campo Belo, o reflexo do desenvolvimento de Viracopos, tem no Campo Belo. Que não está na região do Campo Belo. É, que tem muitas empresas que querem se instalar aqui naquela região, empresas de logísticas, e que é a macrozona que determina, né, Zé? Que é a sete, né? Então, é por isso até para a gente esclarecer o público aí a diferenciação. E na época, Mirna, nós tivemos o Instituto Geográfico Cartográfico, nós fizemos o estudo também para colocar a região do Campo Belo, São Domingos, no distrito do Ouro Verde. Só que diante de todos os estudos, todas as pesquisas que foram feitas, né, a população do Campo Belo, eles não usam a região do Ouro Verde como referência. Então, por exemplo, a população da região precisa resolver um problema, eles vêm até a região central e não vão até a região do Ouro Verde resolver um problema. Então, por isso, não houve a inclusão desses bairros. Não tem um vínculo, né? Exatamente. Não existe esse vínculo. A população do Campo Belo não frequenta a região do Campo Grande. E outra coisa que é importante, acho que o Zé passava muito isso quando era, tinha que fazer manutenção lá no Matão, Barão Gerardo também. Quando tem uma divisão de rodovia, até para o maquinário se deslocar, você precisa de autorização da Polícia Rodoviária, você fica à mercê da função da Polícia Rodoviária. Já teve patrol lá em Barão Geraldo, por exemplo, eu sabia que você tinha problema lá do outro lado. De ficar três horas uma patrol esperando a Polícia Rodoviária para poder fazer o comboio, para deslocar de uma região para outra. Porque tem um bairro em Barão Geraldo que fica totalmente ilhado, que é o Santa Cândida. Então, fica a PUC ilhando ele com a Mogi Mirim. Então, a gente tinha que deslocar, fazer todo esse deslocamento. E nesse caso, acho que geraria esse daí também, né? Porque você imagina a nova parecida que nós temos, o São Martim e o Parque Cidade Campinas, que é do outro lado da Anhanguera. Quer dizer, toda vez você tem que pegar a rodovia D. Pedro ou, para se deslocar até esses locais, ou a Anhanguera. Você vê o movimento que é a Anhanguera hoje. Então, quer dizer, esse deslocamento gerava um transtorno terrível, atraso no serviço. Quer dizer, é complicado. A gente tentou, mas isso não é geograficamente impossível se fazer, porque isso já está nos anais até federal, né? De trocar parte do São Martim com o Parque Cidade com outra parte aqui do Boa Vista. Mas isso é impossível, porque geograficamente já foi delimitado na criação do distrito, entendeu? Sim. Agora, um outro fator é que um dos itens em defesa da criação dos novos distritos foi também a criação de novos cartórios. No entanto, se sabe que não existe uma associação direta de uma coisa com a outra, porque, de acordo com a associação dos cartórios da região metropolitana de Campinas, a criação de um novo cartório depende de uma lei específica elaborada pelo Judiciário. E, neste caso, já existe alguma movimentação do Legislativo em busca dessa iniciativa? Porque me parece que aí o Tribunal de Justiça tem que propor isso, ser aprovado na Assembleia Legislativa, e também depois tem que se fazer um concurso público para que esses cartórios passem a existir nessas regiões. Existe alguma movimentação a esse respeito? Bom, Mirna, não, existe sim. Mas eu queria até fazer uma correção. Hoje, para você ter um cartório, você precisa ser unidade administrativa. Hoje, com exceção do cartório das Amoreiras, todos os nossos cartórios estão na região central de Campinas ou em distritos. Estão em distrito por quê? Porque o distrito é uma unidade administrativa e, como unidade administrativa, ele pode receber o cartório. E isso está previsto em lei, a legislação. Por quê? O que se entende como distrito? Entende-se que seria uma aglomeração de bairros, com uma aglomeração populacional grande, onde há necessidade de serviços. Então, o cartório, agora, nós podemos brigar para que seja implantado um cartório em cada região. Assim como existe, por exemplo, em Barão Geraldo, nós temos em Sousas também. A Aparecidinha não tem nem Joaquim Egídio. É, embora a Aparecidinha não tem nem Joaquim Egídio, mas pelo número populacional. Mas aí a população, por exemplo, Aparecidinha, é porque lá em Aparecidinha a população mesmo acha que isso é desnecessário? É isso ou não? Não, a população, é claro que ela queria um cartório lá. Toda a população de Campinas, se tiver um cartório no seu distrito, é bem-vindo. É necessário. É super necessário, porque tem casamento, tem cartório de nota, tem cartório, uma série que um cartório engloba. Sim. Que é o caso de Barão Geraldo. Mas o que acontece? Eu acho que pela peculiaridade do bairro Nova Aparecida, que a maioria é feita por casas populares, e nós não temos ali grande adensamento de áreas para serem comercializadas, talvez seja até por isso que a gente não tem um cartório. Embora a gente já brigou muito para ter um cartório lá, mas não conseguimos. E no caso lá do Campo Grande, fala para mim da luta do Campo Grande e Ouro Verde. Então, agora, Mirna, a partir de agora, nós precisamos criar outros movimentos. Apenas a criação do distrito não significa a resolução de todos os problemas. Então, é o que eu sempre disse em todos os debates, em toda a palestra que nós tivemos. O distrito é apenas um primeiro passo. A luta continua. E nós vamos brigar. Hoje nós temos praticamente 500 mil habitantes juntando as duas regiões. dá 280 mil na região do Ouro Verde e 170 mil na região do Campo Grande. Então, é importante nós criarmos esse movimento para levarmos estrutura para lá. Hoje, por exemplo, você tem as duas regiões mais populosas, praticamente metade da cidade de Campinas, e o governador do estado de São Paulo não sabe da necessidade, por exemplo, da instalação de um batalhão do Corpo de Bombeiros nessas duas regiões, né? Porque tem uma densidade populacional muito grande. Hoje, você precisa de um corpo de bombeiro, de um caminhão do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros sai da José Paulino, anda 15, 20 quilômetros para ir até a região do Ouro Verde ou do Campo Grande. Então, existem essas necessidades e essas lutas apenas vão começar. É importante porque isso reflete a cidade como um todo. A gente vê a questão do Corpo de Bombeiros para Parecidinha, para Barão Geraldo. Barão Geraldo tem a segunda maior reserva florestal da Mata Atlântica, que é a Mata Santa Genéria. Parecidinha tem Corpo de Bombeiros. Mas não é pela necessidade, porque nós fomos cercados por cinco rodovias. E quando foi levado para lá o Corpo de Bombeiros, foi porque ele estava distante do centro, distante da corporação que era ali na Ferreira Penteado, e com muitos acidentes acontecendo na rodovia Dom Pedro e na rodovia Anhanguera. E Barão, por que não tem? E foi por isso que se montou lá um grupamento do Corpo de Bombeiros. Barão teve até uma área desafetada, mas não foi utilizada. Mas é importante, o Rafa está falando em números, eu queria pegar para a gente ter um parâmetro do que representam essas regiões. Barão Geraldo, que é um distrito bem menor que a Parecidinha, ele tem 66 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido da federação, tem 645 municípios, 75% desses municípios tem até 21, 23 mil habitantes. Ou seja, são três vezes menores que Barão Geraldo. Imagine o resto. E aí a gente vê, muitas vezes, o governador, todas essas regiões têm um corpo de bombeiro, têm um olhar diferenciado do governador. E a gente precisa reforçar essa situação, porque uma região como a Parecidinha, que é praticamente uma cidade, não pode ficar sem cartório. Isso daí é uma questão de desrespeito com a população. E a questão do Campo Grande do Ouro Verde precisa acabar com aquele lado pejorativo do outro lado da Anhanguera. E mostrar que essa região é uma região que a gente depende para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, que a gente tenha, que Campinas seja um polo gerador desenvolvimentista do Estado. Então, tudo tem que ter ligado. Então, é importante a gente mostrar. Por isso que eu falo, quando o Rafa teve essa visão, porque ele viu muito à frente essa situação, e as pessoas precisam entender. Eu e o próprio Zé Carlos, que a gente fez as nossas críticas, foi já para fomentar o debate e nunca criticando o distrito. Porque o distrito é necessário, é importante dar uma visão de médio a longo prazo. E nessa visão de médio a longo prazo, é que eu e o vereador Zé Carlos estamos batendo. A gente sabe que de uma hora para outra não vai ter essa descentralização, não vai ter o que a gente quer chegar. Mas a gente já quer começar a criar esse debate para que chegue o mais rápido possível. Então, na verdade, a gente percebe que são três frentes. Primeiro, uma luta com o Executivo Municipal para descentralização administrativa. E depois, num futuro, uma até descentralização orçamentária. Uma frente, por exemplo, no caso dos cartórios, junto ao Tribunal de Justiça, para que saia essa iniciativa deles, mostrando a necessidade de Campinas ter mais cartórios, para que essa lei seja aprovada e todo o processo comece. E uma outra com o Governo do Estado, porque é só o Governo do Estado que vai dizer, olha, Campinas precisa ter mais um corpo de bombeiros ou não. É isso? Ou polícia, exatamente. E são frentes... Batalhão da polícia também, é isso? E são frentes que se desencadearam naturalmente com a criação e aprovação dos distritos. E tem também uma outra, Marina, que é uma briga com o Governo Federal. Qual é essa? Com o Governo Federal. Por exemplo, a Previdência. A Previdência, para essas duas regiões. Embora o Campo Grande tenha lá um posto de atendimento, mas é interessante... O da Rui Rodrigues já é ouro verde ou não? Não, não é ouro verde. Então, é necessário para o atendimento dessa população. Logicamente, que aí vem outros debates, como investimento. Por exemplo, é diferente de você chegar num governador, né, dizendo, olha, o Distrito do Ouro Verde, o Distrito do Campo Grande, tem meio milhão de pessoas, de habitantes. Ou você dizer que existe uma região em Campinas que tem meio milhão de pessoas. Porque, muitas vezes, você chega no Governo de Estado, Governo Federal, eles não têm noção do que é Campinas. Você chega num deputado, que são de outras regiões, pedindo, inclusive, emenda orçamentária para a nossa cidade, muitas vezes eles não têm noção de que significa isso. Então, agora é isso que eu quero saber. Como vereadores, a gente sabe que vocês têm um trabalho um pouco limitado, que é na região de Campinas. Mas, independente disso, vocês têm as siglas partidárias, que têm representantes, como deputados estaduais e federais. É através deles que vocês vão buscar, por exemplo, o senhor falou do INSS, Corpo de Bombeiros e outras mobilizações para os distritos, ou não? Não só verbas orçamentárias, através de parlamentares. Mas nós temos que fazer uma frente, juntamente com o Executivo Municipal, para buscar, junto ao Governo Estadual e junto ao Governo Federal, essas melhorias que são a infraestrutura desses bairros que são... A região do Campo Grande tem necessidades prementes de infraestrutura. Entendeu? Então, é isso que é o papel nosso aqui na Casa, de estar fazendo a frente junto com o Prefeito. Agora, o Prefeito tem que instalar essa base administrativa, que é as subprefeituras, entendeu? Sem custo nenhum, porque você tira o administrador regional e põe o subprefeito. Isso, quem falou que ia ter custo... Que pode ser até a mesma pessoa, a Casa do Prefeito que ele. Isso é importante que o Zé falou, porque eu vi muitas vezes as pessoas questionando, falando que vai virar cabide de emprego. Eu tenho a convicção de que dá para a gente chegar numa subprefeitura com autonomia, tendo todos os serviços que nós queremos, sem contratação de pessoal. É só realocação. Então, quando as pessoas falam, ah, vai virar cabide de emprego, pode virar cabide de emprego se for feito da forma errada. Não vamos ser ingênuos. Mas o que nós lutamos, o que nós fizemos, eu fui subprefeito, o Zé, o Rafa, eu conversei muito com o Rafa sobre isso, não é cabide de emprego. É justamente que se tenha uma autonomia administrativa, que se reconheça essa região e que a gente valorize a nossa cidade. Mas hoje o prefeito está aberto, por exemplo, para... Vamos ter um setor do DU na subprefeitura. Vamos ter um setor... Ele está aberto. Essa é a motivação de se criar os distritos, porque você vai pegar gente que está atendendo lá na prefeitura, gente do Campo Grande e do Ouro Verde. Porta aberta, por exemplo. Porta aberta. Você transfere esse pessoal para lá e vai estar atendendo lá. Além da descentralização de serviços, você pode fazer a descentralização de funcionários. Exato. Que muitas vezes você vai, eu tenho certeza aqui que muita gente tem que ir resolver os seus problemas na prefeitura, ver a quantidade de pessoas que tem na prefeitura, muitas vezes sem mesa, sem estrutura. Ou às vezes, por exemplo, um funcionário da prefeitura que trabalha no centro, que mora naquela região. Ele pode ficar lá. E tudo informatizado. Se hoje já tem um caminhão que se desloca para fazer parte, grande parte desse serviço, o que seria ter uma situação fixa? Inclusive tem até uma lei de minha autoria de descentralização do Sincamp, que também vai dessa mesma lógica de observar as características do local. Então, são essas situações que a gente tem que dividir o todo para que o todo cresça. Está ótimo. Então, vereadores, agradeço a participação de vocês. Até o próximo Questão de Ordem. Muito obrigado. Obrigado. O nosso programa fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara Campinas. Lembrando que, posteriormente, você pode acessar todo o Questão de Ordem no canal da TV Câmara Campinas do YouTube. Até o próximo Questão de Ordem. Legenda Adriana Zanotto